No Vale do Aço, um falso entregador de farmácia foi preso durante uma ação policial realizada na cidade de Patinga. Eu quero até aproveitar, já chamando aqui o nosso repórter, para dizer que ele é um falso entregador, tá? É porque às vezes a pessoa vê um entregador e começa a suspeitar do entregador. O entregador é um profissional. As pessoas é que usam dessa imagem para fazer a maldade. Esse aí estava levando 5 quilos de crack e uma quantia de dinheiro. E isso tudo foi aprendido. O Marcos Lessa chega com detalhes. É, Marcos, é brincadeira, viu? Falso entregador de farmácia. Você vai me falar disso. Olá, Nico. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Você frisou muito bem. É um falso entregador de farmácia em respeito àqueles que trabalham diariamente entregando as mercadorias. Pois bem, esse falso entregador de farmácia, ele conduzia uma motocicleta pela avenida Minas Gerais, no bairro Caçula, quando a polícia militar o avistou em atitude suspeita. Aí resolveu parar esse falso entregador de farmácia. Ele estava bastante nervoso e com ele, dentro de uma sacola, foram encontrados 5 quilos de crack, além de dinheiro. Cerca de 830 reais. A polícia também resolveu fazer buscas na casa desse autor, desse homem de 35 anos. E por lá, encontrou 3 buchas de maconha, uma porção de cocaína e também uma nota de 50 reais. Esse dinheiro, possivelmente, é fruto do tráfico de drogas. Esse homem de 35 anos, esse falso entregador de farmácia, foi levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui no município de Patinga. Eu volto com você, Nico. É, Marcos. Ô, Marcos, você me desculpa, Marcos. Boa tarde, meu amigo. Ah, fiquei aqui impressionado. Me perdi nos comentários aqui e esqueci de fazer a saudação. Boa tarde pra você, Marcos Lessa.